Você sabia que na Amazônia nós encontramos a maior quantidade de plantas de espécies diferentes por quilômetro quadrado? São mais de 400 espécies diferentes e a planta que tem a maior folha do mundo é essa daqui, a cocoloba. É, olha só o tamanho dessa folha, gigante! Ela pode chegar a mais de dois metros de tamanho, ou seja, um pouquinho maior que eu. Esta é a cocoloba, uma das maiores folhas do planeta Terra. Na verdade ela é a maior, então não é uma das maiores, a maior folha do planeta Terra. Claro que essa daqui é um filhote. Olha a grossura do caule dela, do tronco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.